Música Fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo né Então é o seguinte, quando vocês já viram aí no título, eu vou montar um PC que eu comprei peças do AliExpress em maioria E algumas aqui no Brasil, porém o valor que eu gastei foi R$995,00 como diz aí no título Sendo que já tem RGB né, para mais importante né, mentira E eu vou explicar aqui um pouquinho da configuração para vocês Eu vou comentar como os produtos chegaram e tudo mais, por isso que tem algumas caixas ali no canto E é o seguinte, eu comprei o processador, vou começar pelo processador aqui, o famoso Xeon X5650 Ele é 6 núcleos e 12 threads, custa... Eu vou colocar uma planilha aí agora que deve estar aparecendo com o preço de tudo que eu comprei O que não aparece aí são alguns itens que eu já tinha aqui em casa E que não vai acrescentar tanto assim, aumentar tanto assim o valor Certo? Vai passar talvez um pouquinho dos mil Enfim, o processador está aqui, ele chegou bem embalado, esse eu não tive problema Tem a fita RGB aqui, que é um metro só, bem simples, vou colocar no gabinete ali Meu controlinho e tal Aqui a placa-mãe que eu comprei também na AliExpress Esse aqui eu comprei na AliExpress, o LED também E aqui a placa-mãe, ó É uma placa-mãe bonitinha, pequena, sabe? Ela não é grande Aqui ó, vou colocar uma foto dela também Essa foi a que mais me deu medo quando chegou Porque a caixa dela, chegou toda amarrotada essa caixa aqui, ó Deixa eu só pegar aqui os itens que tem aqui Ela acompanha o SATA e o espelho, certo? Aqui ela veio dentro de um plástico anti-estático E ela veio literalmente assim, ó, toda rasgada Amassado, tudo assim, tudo amassado E eu quando eu tirei, por minha sorte, ela estava inteirinha Não tinha nada de batido, pelo menos aparente, assim Tá tudo certo Não é uma placa-mãe que tem muita expansão e tudo mais Mas é pro que eu preciso, certo? É um PC barato e bom Bom, vamos para o próximo item Aqui A placa de vídeo, eu vou direto para a placa de vídeo É uma RX 480 Modelo da Sapphire Nitro 4GB de VRAM ela tem Tem um conector de 8 pinos aqui E essa placa de vídeo eu só comprei ela da série 400 Porque ela estava muito barata No caso, eu acho que eu peguei 400 e pouquinho Deu 100 dólares Deu 100 dólares que eu paguei nela E ela é um pouquinho superior à RX 570 Senão eu ia comprar a RX 570 Mas enfim Ela é muito bonita Chegou tudo certinho Ela tem um pouquinho de poeira aqui no dissipador Mas como ela chegou hoje Foi o último item que chegou Eu não vou querer esperar, tipo, abrir ela Por causa da garantia do AliExpress, certo? Ela chegou bem embalada Essa aqui eu não tive problema nenhum A placa de vídeo ela chegou Embalada nesse plástico aqui Que é bem bom Mais aquele plástico bolha Ficou uma camada grossa E ainda no plástico antistático Então Bem difícil dar problema E esses, se eu não me engano, foram os itens Não, tem mais um item que eu comprei na AliExpress Que ainda não chegou Que eu vou acabar utilizando a memória do meu computador ali Não repare a bagunça Que é o meu computador ali E pra ligar ele agora Porque eu não sei quando que vai chegar Que na verdade não é uma memória E sim um adaptador de memória De notebook para PC Então eu tenho dois penta aqui de 4GB Vai formar um dual channel aqui Eu vou botar uma foto aí de como que ele é Na verdade depois eu vou Quando ele chegar eu vou montar e colocar no vídeo, certo? E vamos testar Pelo vídeo que eu vi ele não dá tanta diferença Sim porque o processador ele é Ele só suporta memória de 1333 MHz É o máximo que ele suporta Então aqui são as memórias de 1333 E não adianta colocar a memória com mais clock E ela vai baixar o clock, certo? Então eu vou usar uma memória de computador normal Por enquanto para ligar Um penta de 8 por enquanto Depois eu vou colocar esses dois penta de 4GB Esse aqui eu também já tinha As memórias eu já tinha Esse HD eu também tinha do notebook Bem simples 320GB Sem frescura nenhuma Tá funcionando tudo normal Nem vou comentar muito Porque esse aí é barato, certo? Aí As coisas que eu comprei aqui no Brasil A fonte GameMax 400 Quando for montar eu vou tirá-la da caixa Eu gravo Ela tem tudo o que precisa Um conector de 8 pinos para o vídeo Conector de 8 pinos para a placa mãe Tudo Tudo que precisa, certo? É uma fonte bem boa Barata Acho que foi R$175 Podia ter comprado R$155 Podia Era o mais recomendado Mas eu vi uns testes Que ela suportaria Então se ela suportar Beleza Se ela não suportar A gente troca depois, certo? Outro componente que eu comprei aqui no Brasil também Bem barato É o DX9000 É um air cooler Pegando LED azul Deve ser bom Porque o processador não vem com Com dissipador, certo? Então a gente tem que comprar um separado Mas deve ser bom Não vou dizer que é ruim Porque Creio que ele seja bom sim E outro produto Assim que eu tinha aqui Já que eu não precisei comprar Seria o gabinete Que daí Eu já tinha também Só que o gabinete Se vocês forem ver Não é tão caro Dá pra pegar aqueles gabinetes Brancos lá Bem antigão Eu tenho um aqui Inclusive Ali, ó Tá ali no canto Dá pra pegar um daqueles gabinetes E pintar de preto Esse aqui Ele era cinza Deixa eu tirar Essas peças daqui Na verdade Na verdade tem foto Aí eu vou colocar as fotos As fotos dele Tá aí Deve estar aparecendo aí Ele era cinza Como vocês viram na primeira foto E eu pintei ele de preto Ficou bem melhor Ficou mais bonito No caso E é isso aí Então Eu vou iniciar aqui a montagem E eu vou filmando o andamento E eu não vou falar Se acontecer alguma coisa Eu pego e falo E eu vou filmando o andamento 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, ó, deu certo. Coloquei os dois adaptadores ali com a memória. E aqui tá o CPU-Z, né, aqui ó, processador, tal, memória, dual channel, aqui frequência 664.7, só fazer vezes 2, elas são 1333, então, em 1333 megahertz. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, na verdade, pra vocês vai ser um instante, né, da última vez que eu testei os adaptadores de memória. Mas, pra mim, aqui já se passaram vários dias, porque eu tive que comprar, comprei uma 970 da Galaxy, o cara foi tentar enviar, deu problema. Comprei uma da EVGA, deu o mesmo problema. Aí, eu comprei uma 1060 de 3GB da Galaxy, deu problema também, o cara não conseguiu enviar. Fui lá e comprei uma 1060 de 3GB da Gigabyte, o cara também deu o mesmo problema, não conseguiu enviar. E aí, eu consegui essa placa aqui, da MSI, chegou agorinha pra mim. Eu troquei praticamente o mesmo preço que eu vendia a RX 480, eu comprei essa GTX 1060. Essa aqui é uma importada, o cara trouxe dos Estados Unidos. Então, saiu mais barata, certo? Pronto, tirei a GT610, a Point of View. Vamos botar a GTX 1060. Encaixou. Só travar. Travou. Agora, eu vou apertar os parafusos. Pronto, placa de vídeo instalada com sucesso. Pronto, ali, conector colocado aqui. Certinho. Esse aqui não vai dar problema, acho que não. Não, aí não vai dar problema. Aí, tá aí a placa. Vou ligar. Espero. Opa, tem que colocar o HDMI aqui. HDMI colocada, espero que dê vídeo. Foi lá, vamos ver. Deixa eu desligar. Ele liga e desliga, eu não sei porquê, mas ele já liga de volta sozinho. Deixa eu colocar o LED aqui, que ele é tudo azul. Aí. Vamos ver. Tá ali a tela, vamos ver se vai dar vídeo ou não. Deixa eu ver se os coolers estão girando. Estão girando os coolers. Aí, ó, funcionou. Quer dizer, vamos ver. Até agora deu certo. Aí a placa de vídeo. Aí, tá dando o boot no Windows. A placa de vídeo tá girando os coolers. Eu tenho que instalar provavelmente o driver dela. Já tenho aqui baixado. Na RX 480, quando tava nessa tela, ele dava a tela azul e desligava o computador. Vamos esperar iniciar aqui. Então, aqui, ó, pessoal, o PC ligou. Tá funcionando a placa. Pelo menos até agora deu vídeo. Vou instalar o driver, né? Eu já tenho ele aqui no pendrive. Vou colocar ele aqui. Eu tenho mais uma coisa pra mostrar uma modificação que eu fiz nesse gabinete. Tá aqui, ó. Eu coloquei um acrílico na tampa lateral. Pintei toda ela. Eu tentei colocar esse acrílico por dentro. Aqui pra ficar mais bonito. Só que daí tem esse ferro aqui. Eu não consegui fazer ele caber por dentro. E eu tinha um painel de vidro grande. Na hora que eu risquei ele aqui, que eu fui bater. Ele cortou certo até um pedaço até aqui. E aqui ele subiu pra cima. Mas mesmo assim, ficou bem mais bonito do que era antes. Então é o seguinte. Eu vou colocar ele aqui. Já que agora eu sei que deu vídeo, né? Vou fechar o gabinete. Só tem que ajeitar ele aqui. Acho que fechou. Deixa eu ver aqui. Deu certo? Olha, ele fica bem bonito assim, ó. Ó o jeito que fica ali. Tem o cooler ali. LED azul. Na verdade eu gosto de verde. Meu outro PC é verde. Só que como eu não achei esse air cooler verde, eu fiz tudo azul. Podia ter feito vermelho, que eu acho que era um pouquinho mais bonito. Mas enfim. Vou instalar os drivers aqui e ver se vai funcionar, beleza? E essa aqui foi a outra modificação que eu fiz. Então, dando continuidade. Aqui, depois de ter já instalado o Windows e tudo, né? GTX 1060 3GB. Tá funcionando normal. Deu imagem, tudo certo? Aqui, ó. O Xeon X5650. Tá em estoque. 8GB. Certo? Aqui eu vou fechar essas abas agora. Aqui também no... 1060 3GB. Na MSI Afterburner. Aqui tá... O PC aqui, ó. A placa de vídeo não tem fanstop. É uma MSI GTX 1060 Afterburner OC. A fonte tem 400 latas da GameMax. E o restante da configuração. Já falei, na verdade. Já tá aí na descrição. Já tá falando desde o começo do vídeo, certo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem ligados aí no canal. Que eu vou postar testes dessa máquina aqui. E eu já comprei peças pra montar outro PC. Cozinho. Só que com outra placa-mãe. E com memória de servidor. Aquela ECC. E com o RX 570 pra gente testar. Pra ver se, às vezes, não é o processador que é incompatível com as RX, certo? Talvez a incompatibilidade seja só com a RX 400, a série 400. Então, eu peguei e vou montar outro PC. Que, na verdade, não é pra mim. É pro meu amigo, mano. A gente vai ter vídeo aqui no canal. Teste, tudo. Fiquem ligados aí. Muito obrigado. Deixa o seu like aí. Se inscreveu no canal. Valeu. Falou e fui.